Continuo me mantendo num plano superior. Eles seguem o mestre errado. Você é patético? Sim, eu assisto, Naruto. Otaku? É a mãe? Ah, seu verme. Acha que entende de construção, hã? Você sabe quem é o meu pai pra estar falando assim comigo? Eu sou o olho que tudo vê. Inclusive você escondido na moita. Vamos, Renda. Não se misture com essa gentalha. Ai, não gostei desse skin. Vou reclamar com a Epic Games. Blá, 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 blá. Ah, me poupe, crianças. Ei, eu devia custar mais caro. Só falou que eu sou feio porque não tem dinheiro pra me comprar. Largue esse celular, Renda. Tá na hora da gente pular do ônibus. Renda, vamos. Hoje é dia de rock, bebê. Um dia eu revelo a minha identidade. Um dia. Quem aí quer um solo de guitarra? Segura o peso dessa Skylar Dior. Olha a bazuca, cabeção. Psiu. Sabe, é sempre um prazer desperdiçar minhas balas com você, cadáver. Ai, que tédio. Isso aqui tá muito fácil. Assim eu vou ter que jogar Salve o Mundo. Ué, por que você tá falando? Pelo que eu saiba, os mortos não falam. Pera que dá pra você ficar parado? Assim eu não consigo te acertar. A vontade que eu tô de te matar é um tão, tão grande assim, ó. E aí, Saturina. Não acha que deveríamos deixar o inventário apenas com bazucas? Não, Renda. Uma vitória no Fortnite depende da escolha perfeita das armas. Sendo assim, um rifle, uma SMG, uma pump e o resto de kits médicos. Ai, agora você deu pra querer mandar em mim, né? Oi, meninas. Tudo bom? No vídeo de hoje, iremos aprender a fazer a maquiagem mais linda para jogar Fortnite. Ai, eu vou matar quem me chamou de quatro olhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma